Boa tarde. O que é que existe muito na cidade do Porto? Desemprego e prédios devolutos. Basicamente a nossa ideia é reconstruir esses prédios devolutos. Aspetos inovadores desta ideia. Portanto, as pessoas participantes que participam na requalificação destes prédios, destas casas, terão um acesso privilegiado a estes prédios que são reconstruídos ou que são requalificados. Por exemplo, ideias ou empresas que queiram um espaço para pôr em prática a sua ideia, no meu caso, que têm algumas dificuldades em ter um espaço. Por exemplo, o acesso a esta plataforma ou a esta ideia, ao participar na reconstrução e na requalificação deste prédio, poderia ter um acesso privilegiado a este espaço para pôr em prática a minha ideia, a minha empresa. Qual é o nosso público-alvo? Nós temos dois públicos-alvos prioritários. Em primeiro lugar, os jovens licenciados. E assim, vamos dar-lhes experiência e conhecimento que depois eles poderão aplicar e usar nos seus currículos para envios de candidaturas no futuro nos empregos. O nosso outro público-alvo são desempregados de longa duração. Como a maioria de vocês devem saber, no Porto, os desempregados de longa duração são, maioritariamente, um setor com mais idade, acima dos 40 a 45 anos, e da área da construção civil em que o Norte era tão poderoso desta área. Portanto, o que nós queremos é aliar o conhecimento da área de técnica na construção civil e colocar estas pessoas que têm esse know-how a trabalhar e usar o conhecimento dos jovens acabados de sair das universidades e aplicá-los e dar-lhes prática para que eles no futuro possam enfrentar o mercado de trabalho com mais força. O nosso mercado vão ser jovens licenciados. Eu lhes preciso de uma orientação, orientação técnica e a colaboração pela iniciativa da Câmara do Porto, aí que nós vamos ficar esta mão de obra técnica, para ajudar a orientar os nossos recém-licenciados, de forma a dar-lhes a experiência necessária para se relançarem no mercado de trabalho. Reabita a Invicta, é o slogan deste projeto. Como é que vamos divulgar o projeto? Através das redes sociais, dos meios de comunicação social, todos, centros de emprego, universidades, cidade das profissões e o porto digital. Como? Usar mensagens próprias para cada público-al, uma mensagem mais jovem para os jovens licenciados, desempregados, e uma mensagem com esperança para os desempregados a longo prazo. Vamos precisar de material na reconstrução deste projeto. Vamos referir-nos às empresas de construção civil, é claro que com devidos incentivos. As fachadas da reconstrução vão estar a fazer publicidade a essas empresas de construção. E um dos espaços reabilitados será fornecido a uma dessas empresas, para elas depois usarem conforme pretenderem. Obrigado. Então, depois daqueles 30 minutos, e a Catarina estava lá para testemunhar o quanto nos gostou não poder participar e dar aí algumas sugestões, dizer-vos, falar-vos um pouco então daquilo que eu assisti durante o vosso processo. Primeiro, começar pelas coisas boas. Gostei de terem a preocupação de terem dado a voz a todos, e de terem envolvido toda a gente no processo. E estava aqui a ouvir o Miguel a falar sobre o grupo, quando ele esteve, e quando eu vi que iam desperdiçar 4 minutos da preparação, mas depois o André disse, então vamos aproveitar os 4 minutos pelo menos para nos prepararmos, disse-lhe, vá lá, vou lá arriscar a nota de que pelo menos fizeram aquele investimento também de preparação tão importante. Vamos a algumas sugestões. Na minha opinião, esse projeto tem um problema de raiz. quando vocês como leram o desafio que tem a ver com o que é que um desempregado procura e precisa para resolver a sua situação. Ocupação é importante, mas falta a retribuição. Como é que nós recuperamos edifícios com pessoas que não têm capacidade financeira e continuam sem a ter em troca de uma possível habitação? Pode não ser esse o problema da pessoa. Segunda nota, os prédios de velutos não são sem dono, nem são de pessoas que faleceram e lá ficaram. Os prédios de velutos têm dono. É preciso nós pensarmos como é que podemos passá-los para nossas mãos. Como é que os adquirimos ou como é que convencemos alguém a recuperá-los, deixá-los recuperar os edifícios. Portanto, eu acredito que houve a intenção e a preocupação grande de, no desemprego há um problema que é a ocupação, mas há também o problema da retribuição. E esse não estava todo pensado e solucionado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto